O que é o dia de hoje? O nosso corpo também precisa de estar preparado. Aquecemos. Mais perto da hora, vestimos-nos. A maquilhagem fica para o último. E revemos o texto mentalmente. Aquecemos a voz com barulhos estranhos. S, sh, f, s, sh, f, z, 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 z. E... De repente, alguém vê à porta e avisa-nos. Vão começar a entrar. É aí que eles chegam. Aparecem barboletas a querer nascer da barriga. São os nervos, são pontuais e aparecem sempre, mesmo àqueles com anos de experiência. Descemos do camarim até ao palco e confirmamos, mais uma vez, se tudo está no sítio certo. E ouve-se do outro lado do pano. O seu lugar é ali na outra fila. Desculpe, dá-me licença. Esse lugar é o seu? Não, 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 deixa-te estar, não se incomode, eu fico aqui no seu. Em sussurro, uma voz conhecida diz-nos. Já entraram todos, muita merda. As luzes apagam-se lentamente. As vozes deixam-se de ouvir do outro lado. Mas conseguimos senti-la. É o público. Está preparado. E com um suspiro profundo, conseguimos acalmar as borboletas. O espetáculo vai começar.